E aí galera do Tipra Club, meu nome é Adriano Ferreira e hoje eu vou ensinar pra vocês como tocar a versão completa da música Mala Pronta, do Hugo Pene Gabriel. A introdução possui quatro acordes. Dó Maior, Lá Menor, Fá Maior e Sol Maior. Fica assim. Eu vou tocar o ritmo bem devagar e na sequência explicar como faz. Nós vamos tocar a corda do baixo referente ao acorde. Ou seja, na cifra, essa corda vem representada pela bolinha preta. No acorde de Dó, a corda do baixo é a corda Lá. Ou seja, vamos tocar uma vez e na sequência tocar as três primeiras cordas, uma pra baixo e uma pra cima. Tocamos a corda Lá mais uma vez. Agora uma pra cima, uma pra baixo e outra pra cima. Apenas as três primeiras cordas. Fica o seguinte. Toda vez que nós tocarmos os acordes de Dó Maior, Lá Menor e Fá Maior, nós temos uma passagem que fica o seguinte. Nós vamos tocar o ritmo normalmente no acorde de Dó Maior e na transição do acorde de Dó para o acorde de Lá Menor, vamos tocar a corda Lá presa na terceira casa. Na sequência, a corda Lá presa na segunda casa. E vamos cair para o ritmo normal no acorde de Lá Menor. Na transição do acorde de Lá Menor para o acorde de Fá Maior, vamos tocar a corda Ré presa na segunda casa. Na sequência, a corda Ré solta. E vamos cair para o ritmo normal no acorde de Fá Maior. Os acordes da primeira parte são os mesmos na introdução. Fica assim. Você passou da conta e me tirou do sério Você fez tudo errado e acabou o mistério Hoje eu tirei a prova Hoje eu saí para a rua Hoje eu dividi a minha vida e a sua Os acordes da segunda parte são Mi menor Lá menor Fá maior E Sol maior Fica assim. Não dá mais Não valeu Dessa vez Você me perdeu Na segunda parte da música nós temos um ritmo que fica o seguinte Nós vamos montar o acorde de Mi menor e tocar duas vezes para baixo A cada vez que nós tocarmos, nós vamos abafar as cordas com a mão esquerda Ou seja, nós vamos apenas apoiar os dedos sobre as cordas Fica o seguinte Tocou Abafou 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 E na sequência Vamos tocar uma para baixo Uma para cima Uma para baixo E mais uma para cima Nós vamos fazer isso duas vezes Quando chegamos Quando chegamos no acorde de Sol maior Vamos tocar no ritmo normal E na sequência Tocar duas vezes para baixo Abafou E desapertar as cordas da mão esquerda Apenas apoiar 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 Agora eu vou tocar o solo da música Que é feito em cima da base da introdução Fica assim Fica assim Mais uma vez E colocar o dedo Tocar mais uma vez A sétima casa da corda Ré Colocar o dedo 2 Na quinta casa da corda Ré Tocar uma vez E o dedo mindinho Sobre a oitava casa da corda Lá Toca uma vez Agora vamos colocar o dedo 3 Sobre a sétima casa da corda Ré Toca uma vez Colocamos o dedo 1 Sobre a quinta casa da corda Ré Toca uma vez Novamente com o dedo 3 Sobre a sétima casa da corda Ré O dedo 1 Sobre a quinta casa da corda Ré Mais uma vez O dedo 3 Sobre a sétima casa da corda Ré Voltamos com o dedo 1 Para a quinta casa da corda Ré O dedo 3 Para a sétima casa da corda Ré O dedo 1 Para a quinta casa da corda Ré Mais uma vez E o dedo 3 Para a sétima casa da corda Ré A última vez Vamos descer com o dedo 1 Para a quinta casa da corda Ré Tocar duas vezes Colocar o dedo 1 Sobre a quarta casa da corda Ré Tocar uma vez Vamos tocar mais uma vez E na sequência Bater com o dedo 2 Na quinta casa da corda Ré Toca e bate Isso se chama Ré Vamos tocar agora duas vezes A quinta casa da corda Ré Mais uma vez A quinta casa da corda Ré Agora com o dedo 1 Mais uma vez A quinta casa da corda Ré Com o dedo 1 Na quinta casa da corda Ré Com o dedo 1 Tocamos mais uma vez Colocamos o dedo 1 Sobre a segunda casa da corda Ré E o dedo 3 Sobre a quarta casa da corda Ré Essas videoaulas são baseadas nas cifras que estão no site Qualquer dúvida que vocês tiverem É só acessar cifraclub.tv Espero que tenha aprendido Valeu